E aí galera, beleza? Aqui quem tá? Falando da Opeda, trazendo mais um vídeo pra vocês Só que hoje a gente tá aqui com o Build Battle de Youtubers, mano, sim! E o tema de hoje é heróis Então se você gosta desse tipo de Build Battle aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Mas enfim gente, hoje eu estou aqui com o Deco, com o Gu e com o Shazam, mano Que tipo assim, eu não sei vocês, mas eu acho que eu já sei qual herói o Shazam vai fazer Eu acho que é o cara, ele tá me copiando Só porque eu falei que eu já copi Tô pensando ainda Não sei não hein gente, o Shazam eu não sei o que ele vai fazer não, mas enfim Ó, lembrando aqui que as regras são o que? Você tem 10 minutos pra poder construir o tema, entendeu? E se passar esses 10 minutos você tem que parar a construção E quem vota, quem vai ser o vencedor é vocês nos comentários Então vai ter um link nos comentários aí pra você ir lá e votar aí quem você acha o vencedor aqui do Build Battle de Youtubers Mas enfim gente, todo mundo pro seu lugar aí, tô aqui no vermelho, vem Vermelho... Sai aqui Deco Eu vou ser o amarelo Mas vocês ainda querem... Vocês querem agora porque eu vou ganhar, sabe? Tô ligado nisso, né? Ah, tá, beleza A gente tem o direito de desistir agora Ah, o cara tá se achando ali, velho É isso, mas tá abusado, desaforado É a primeira vez, ele já tá querendo tirar a onda É, não, não, só vou falar uma coisa aqui 3, 2, 1, valendo, entendeu? Então já tá valendo, meu querido Tá Tá bom, que bom Hoje eu vou... Mano, hoje eu não vou... Eu vou ficar calado todos os minutos pra eu ganhar Vai ver Ô, Shigo Cansei de perder Eu só perco, só faço coisa cocô Não, você é próprio cocô, né, Gu? Só lembra É, você me respeita porque eu tenho a família pra criar Não posso ficar... Tá bom Beleza então, beleza Mas enfim... Pedrão, eu ia falar não, eu faço o Primeiro Vingador Ah, já sei o que ele vai fazer Nossa, o cara já entregou já o que ele vai fazer Mano, o meu vocês já não sabem o que é Quase ninguém sabe quem é o Primeiro Vingador O meu já é difícil de saber, mano É difícil Por que, Gu? É um mistério, Gu? Vocês nem vão saber Porque tipo, quando eu for construir Vocês não vão reconhecer É um mistério, Gu? Ele é tão... Hã? É um mistério? Ah, ele é um mistério, tá ligado Não, mas não é um mistério não, Pedro É um cara que tipo assim Como que eu posso explicar, mano? É um cara que tipo assim Ele... Ele foi criado O Deco tá vendo, hein Só pra avisar mesmo Opa, galera Tudo bom? Opa O Deco tá vendo essa construção aí Só pra avisar mesmo, Gu Oi, Gu Tudo bom, querido? Oi Nossa, deu pra entender nada do que o Gu falou Mas enfim Beleza O Deco não construiu nada até agora Então Deco, vai logo Mano, eu não tenho nenhuma ideia O Capitão América é muito difícil É Não, olha pra ter falado O... É... Mas enfim, tá, gente Eu só sei que eu tô construindo aqui Esse herói muito legal Que todo mundo ama, entendeu? Quem já tá vendo aí minha tela Shazam? Tu tá fazendo Shazam? Oxi É o outro herói É o outro herói que todo mundo ama o Shazam, cara É o outro herói que todo mundo ama, entendeu? Aham Também ninguém ama o Shazam Ai, galera Shazam é legal, é Shazam é legal Só o brasileiro que não é Que que você tá falando? Ó... O herói Você e todo mundo Você e todo mundo Você e todo mundo gosta, lógico, né? Ah, aí? Nice Todo mundo não Cara, tá meio mentido aí Nossa, você vai deixar a Shazam? Também prefiro Foi, foi Deixa a vez, Shazam 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 Ô, Pedrão Parece o nome japonês, mano Parece aquele... Aqueles... Parece aqueles empresários, Shazam Tá ligado? Shazam Ele não consegue falar o nome dele Nele, você não consegue nem falar o nome dele Você acha que ele vai conseguir construir? Ele fala Shazam Isso não vai me abalar Isso não vai me abalar O que ele disse Ih, falou quem vem debaixo não atinge, hein? Então vamos... Ah, vamos pessoal Não, Pedro não entendi, viu? Mano, eu só sei que eu tô conseguindo aqui, velho Tá ficando legal Mais ou menos, também A baladinha em mim Doido, doido Doido de amor por ela Oxi! Oxi! Ih, cuzão Tô contando pra namoradinha, velho É eu, gente É porque vocês iam falar de a balada Aham, cego, cego Eu percebi que vocês esqueceram de votar Pra falar com a menininha aí Miiii Nossa, você vota muito Eu me gosto de a vitória A namorada do Shazam E lá vai de novo Com a mesma historinha, mano Meu Deus Só inventa esse cara Só inventa Ela é bonita Ai, opa! Opa, que que é isso? Tá larico, velho? Poxi, não falei nada Isso É que ela é bonita Tô ajudando ele pra, tipo Não, você perguntou se é bonita Você perguntou se é bonita Protegi ele Ela é bonita, entendeu? Tô confirmando Mas como você sabe que ela é bonita Se ele não passou o contato dela pra você? Ela fez uma boa escolha Parabéns, meu filho Continua Nossa, ele tá manjando Muda sua namorada aí, hein, Shazam Que isso, gente? Que isso? Meu Deus Fala com ele Pra mudar, ó, herói Sai dessa aí Meu PV Eu passo o número da Mas que que é isso, Pedro? Que isso? Galera, quero falar pra vocês Que passaram três minutos já, entendeu? Nossa, mas nem ferrando Já passaram três minutos Então já Ah, que lindo Não consigo ver O ID das coisas aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que legal, né? Eu adoro isso Quero ver Quero usar o Ordeditch Mas não consigo Ai, a gente quer ver Não precisa nem falar seu nome Ai, ai, calma É só apertar F3T, amigo F3T Calma Xaxan 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 Mas tá, mano, ó Eu vou dar uma dica aqui Do meu Deixa eu dar uma dica da hora aqui Pé, 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 pé Amarelo É o Homem de Ferro Erro Ah, não Tomara que você não esteja fazendo O mesmo que eu Por que? Você é amarelo também? É amarelo também É isso, é o flash, é o flash, é o flash. Sai daí, é o flash, é o flash. Sai daí, é o flash, é o flash. É o flash. Não, não é o flash, não é o flash, não é o flash. É assim, é assim, é assim. Não é o flash? É. Se fosse o flash, eu tinha falado. Amarelo? Olha uma coisa lá, amarela. É um herói que usa amarelo na roupa dele. Que... Pelo menos nessa fossa, pelo menos nessa forma. Pera, na forma. Nessa forma? Então tem várias. Ah, gente, quem que é? É aquele que tem o visão. Hã? É a visão. Não, gente, ele não tem problema de visão. Me... Mas... É... Você quer ser comédia? Não, é... Herói, Pedro. Ih, herói. Não, mas não é, não é, não é. Ah... Mano, o Deco tá espionando, que eu nem... Eu não sei se ele percebeu, mas eu vi quando ele veio aqui ver. Dá uma espionadinha. Não, eu vi agora, mas... O observador vai tirar ponto seu. Brincando, viu, observador? Faz isso comigo não, por favor, cara. Calma. Ó... O Clu, você tá construindo o quê? Dá uma dica do seu aí. Meu... Capa amarela. Capa amarela? Ah, é fácil. Capa amarela? Aham. Não sei. É fácil, Pedro. Mano, qual é o super herói que tem um capa, velho? Eu tenho um capa. O Chazan tem capa amarela. 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 Não, se for... Se for vilão... O Chazan é super herói, você é super herói. Eu sou um mega super blá super herói, meu queridão. Ó, gente, se não for vilão... Se for vilão... Se for vilão, não vale. Se for vilão, não vale. Se for vilão, não vale. É, que pena. Não vale? Não, tem que ser e não vale. Mas calma aí, calma aí. Tem um adendo aí, viu? Porque o Capitão América nos quadrinhos... Eu fiquei sabendo que ele é vilão. Mano, como assim? Capa amarela, velho? Não sei o que ele falou, né? Oi? Como assim? Capa amarela? Eu não tô entendendo o que o Gu tá fazendo aí, não. Capa amarela. Pulou a janela. Quem falar primeiro vai comer a bosta dela. Que? Oi. Não, sério... Não, pera aí. Capa amarela, você tem certeza disso? Certeza. Não é o Doutor Estranho, então. Sabe quem ainda, Pedro? Não é o Doutor Estranho, nem o Shazam. Eu acho. Exatamente. Não, não é o Shazam. Capa amarela. É o Robin, Pedro. Verdade, o Robin, né? Verdade. É. Mas ele é tipo um estagiário, o Robin. Será que ele é um... Não, mas ele é um herói. Ele é um herói. Será que vocês errou, né? É o Batman, então. O Batman fica pra amarela. Você é muito inteligente. É ótimo. Batman... Tá bom, tá certo. É, só que não começa com nenhuma das letras que vocês falaram aí. O que eu tô fazendo, velho? Meu Deus do céu. Não vale espionar, não vale espionar. Gu! Ah, não. Quis falar o quê? Não vale não. Deco já ouviu aqui 300 vezes já. Gu. Oi. Mais uma... Mais uma... Mais uma dica. Ele é da DC ou da... Da Marvel? Da Marvel. Tá, não. A gente sabe que vilão não vale e tá fazendo. Ele é uma das coisas que, tipo, a gente já... A gente tem no nosso corpo. Que? Ahn? Não vale vilão, besta. Não é vilão. Bestão? É vilão, sim. É o Thanos. Capa amarela? O Thanos? Amarela. Nossa, o Deco é muito cego, mano. Ou ele é cego ou ele não sei o que é. Calha a boca. Tá o tônico. Daqui a pouco fala assim, ah, ele tem um repulsor arc. Ah, é o Batman. Exatamente. Ah, ele é da Marvel. Ah, então é o Superman. Exato. É, mano. O Deco é... Calma, calma, mano. Falta exatamente dois minutos pra acabar. Meu Deus. Não vou acabar isso aqui não, Pedro. Que isso? Falta dois minutos. Não, esse tempo tá errado aí. Esse tempo tá errado. Não, tá certo. Aumenta um pouquinho, Pedro. Mais cinco minutos, por favor. Não, eu já matei no último episódio e não. Por favor, Pedro. Isso já é complicado. A regra é clara. A regra é clara. Por favor. A regra é clara. Já disse o Arnaldo César Coelho. Por favor. Eu não entendi nada do que eu falo, mas enfim. A regra é clara. Já disse o Arnaldo César Coelho. Ai, meu Deus do céu. Ainda não entendi, mas tá. O que que a gente fala a regra é clara? Nossa, você não entendeu. Não, eu não entendi. O Pedro não assiste futebol, mano. Tá vendo? É, não assiste futebol. Fica em casa comendo doce. Mas tá, Ogu. Fala a primeira letra do seu personagem. Não posso falar. Aí você descobre. Não, tem que falar. A gente vai ver daqui a pouco um minuto só. Um minuto? Meu Deus do céu. Calma, calma. Deixa eu pegar a roupa. Não, 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 não. É sério. Eu juro. É muito pouco. É um minuto só, galera. É pouco, é pouco, Pedro. É muito pouco. Pode. Ai, tá bugando. Tá bugando. Quanto tempo que você faz o seu cronômetro aí, Pedro? Falta um minuto, ué. Foi dez minutos. Aham, passa bem rápido. Vai rápido, né? É, eu acho que o Pedro tá roubando, viu, galera? Eu não tô roubando, não. Eu tô construindo o meu aqui também. Nem sei se vai dar tempo. Eu acho que vai dar tempo, né? O Pedro rouba, gente. Pra quem não sabe, o Pedro rouba. Ó, falta vinte segundos. Ah, não, não. Não dá, não dá. Não tinha o rosto dele. Para, Pedro, para. Não, 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 não. Não, 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 não. Jair, o senhor... Sério. Sério, 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 sério. Não pode. Eu não fiz nem o rosto. Vinte segundos. É, dez segundos, galera. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente já volta em dez segundos, entendeu? A gente já volta, vamos para o intervalo. Nenhum de vocês terminaram ainda? Não. Ó, o tempo já acabou, mas eu vou deixar vocês construírem aí por mais um minuto, beleza? Beleza. Gente, a gente já volta, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta, tá bom? Calma, ó, mais um minutinho, hein, galera? Quando der treze e trinta aqui, eu já falo para vocês. Eu acho que esse minutinho é para favorecer ele, gente, não é a gente não. Ele é esperto. Mas eu terminei já. Eu só estou dando mais... Esse bordão é esperto. Eu só estou dando mais, é... Mais tempo vocês, ó. O meu já está terminado, já. Já acabou? Já. E se eu estou trocando algumas coisas e tal, porque vocês são lá aí. Aham. É lógico, galera, já terminei o meu. Para ver se é mais da hora o meu, entendeu? Mas tá, ó, falta exatamente a partir de agora, trinta segundos. E contando? Trinta segundos, o meu já foi aqui, moleque. Nossa, não dá, velho, não dá, não dá. Trinta segundos, ó, vinte segundos. Calma, calma, Pedro. Para de contar, menino. Ó, estou vendo Shazam ali, ó. Estou vendo Shazam ali, ó. Estou vendo Shazam. Calma. Meu Deus. Dez segundos. Não! Meu Deus, Pedro. Nossa, eu vou te bater. Cinco, quatro, três, dois, um... Parou parto. Todo mundo, parou aí. Deixa aqui, olha, tp. Arroba a... Pedro 1, entendeu? Ah. Acabou. E esse daqui é a minha consulta. Não gostei, não gostei. Ai, Pedro, mas... Muito lindo, mano. Pode voltar pra cá, Gu. Pode voltar pra cá, entendeu? Só faltou o ônibus do meu. Não, não, não. Pode vir pra cá, Gu. Vai ficar sem ônibus. Não, gente, ó. Quem sair daqui já perde pro negócio, já. Então, ó, quem sair... Quem sair vai perder. Calma, galera, calma. Quem sair já vai perder. Mas, ó, essa aqui é a minha construção. Essa aqui é a aranha de ferro dos quadrinhos. Muito feio do Pupi. Pupi, Pupi, Pupi. Galera, vocês que votam aí nos comentários, se ficou legal ou não, se eu mereço vencer ou não, beleza? Vocês que votam aí nos comentários. Mas, tá, agora... O quê? O Pedro, o Chazan falou... O Chazan falou Pupi, é o Pedro. Então, mas é vocês da gente casa que vota, entendeu? É, então, por isso não. Já cortei, já. Mas, tá, agora vamos no do Deco, né, que é aqui do lado. Que que é isso aqui? DATP, DATP, DATP. Que que é isso, gente? Põe a boquinha dele aqui, ó, Pupi. Isso, gente, não pode... Mano, que Capitão América é esse? Ah, não, é do outro lado, véi. Ah, tá. Olô, quem fez o escudo aqui, é Pupi. Nossa, gente, ó. Então, vocês votam se o Deco vence ou não, ó. Meu Deus do céu, vocês votam. Agora, vamos no do Gu, entendeu? Ver se o dele merece ganhar. Que que é isso aqui, Gu? Mas que é isso, Gu? Que que é isso? É uma lesma! Ganhou! Parabéns! Mano, sabe o que isso aqui me lembrou? Me lembrou do vilão do Buzz Lightyear, velho. Olha aqui, gente. Vocês vão entender por causa disso aqui, ó. Ó. É o Visão. É. Nossa, muito igual, hein. Ah, não, mano. Eu acho que ganhei, Pedro. Não, peraí, gente. Peraí, ó. Sabe o que que isso aqui me lembrou? O vilão do Buzz Lightyear, aquele Zurg. Nossa, filha do céu. Sério, eu me lembro aquele Zurg lá do Buzz Lightyear, mas tá. Agora, vamos no do Shazam. Lindo, ganhador! Ai, meu Deus, olha que perfeito. Perdeu, porque o negócio era herói, o Shazam. É a life, mano. Olha que lindo, olha aqui, ó. Não, você é louco! A minha skin… Olha que pilatra, mano! Não, você colocar lava, quem colocar lava o TNTi, já vai tomar um banjo aqui. É inveja, porque você tá lindão, olha como tá lindão. Isso é inveja, gente, ó. Ó, gente, se vocês acham que o Shazam deve ganhar, vocês comentam aí embaixo, entendeu? Tem buraco, mano, tá igual. Gente, tem um buraco aqui embaixo, vamos desvertir aqui. Dentro do buraco do Shazam. Vamos entrar dentro do Shazam, olha. Aqui, olha como é feio aqui dentro. Olha, ele é aberto por baixo, gente. Mas tá, gente, esse aqui foi o tema, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, mano. Foi aqui os quatro heróis. Eu vou passar aqui todos os heróis de novo, ó. Esse aqui foi o Aranjo de Ferro que eu construí. Esse aqui foi o Capitão América. Esse daqui foi o Tentativa do Visão. E esse aqui foi a Tentativa do Shazam, mano. Então… Meu Deus do céu. Mas, gente, esse vídeo vai ficando pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, se você gostou, deixa muito like e comenta aí embaixo. Meu Twitter e meu Instagram tá na descrição. Então passa lá que eu vou ficar super feliz. E até amanhã. Valeu, falou e fui. Tchau.